A questão aí é toda o seguinte, se o deputado André Fernandes imaginava que o assunto fosse perder fôlego, que os partidos não levassem adiante a ideia de uma representação, tá aí a certeza de que a semana que vem começa pra valer e com muito mais pressão na Assembleia Legislativa. Porque além, como você já disse aí, da questão da abertura da representação feita, formalizada ontem pelo PDT, pelo PSDB, desculpe, o PDT o fará na segunda-feira e o próprio PT já admitiu que na segunda-feira vai reunir também o seu diretório pra tomar um posicionamento, a tendência é que também entre com uma representação no Conselho de Ética. De fato, Luziano, pode-se dizer o seguinte, o argumento do deputado de que ele tem essa imunidade parlamentar, pra falar, pra fazer denúncia, ninguém questiona a imunidade parlamentar. Não se questiona a responsabilidade que o parlamentar tem, a liberdade que ele tem de emitir suas opiniões, contanto que isso, logicamente, venha acompanhado principalmente de responsabilidade no que diz, comprove, que dê fatos, porque ao fim das contas a preocupação aí é com a preservação da imagem do Legislativo. E um detalhe, Luziano, o que é que vai acontecer agora? É bom nosso ouvinte entender como é que vai ser esse procedimento. Olha, o presidente do Conselho de Ética é o deputado Antônio Granja, ele já ontem confirmou que recebeu, encaminhou pro ouvidor do Conselho, ouvidor da Assembleia, que é o Aldigueri, o deputado Romeu Aldigueri. Romeu Aldigueri vai abrir agora um prazo de defesa pra ouvir o deputado André Fernandes, e depois ele vai dar o parecer dele, de ouvidor. Aí sim, quem vai tomar a decisão sobre que medida disciplinar vai ser aplicada, volta pro Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. A reforma previdenciária que tanto mexe com a vida dos trabalhadores a caminho da aposentadoria, ou pra quem também vai entrar agora no mercado de trabalho, é um dos principais assuntos da pauta do Congresso Nacional. E durante a semana, jornalista Beto Almeida, como relatou o Sátrio Salles, foram dois dias de discussões sobre o parecer, apresentado pelo relator Samuel Moreira, ao projeto original da reforma previdenciária. Esse projeto original já tem muitas emendas aprovadas, incorporadas pelo relator, mas o conteúdo, tanto dessas emendas quanto do projeto, ainda pode ser alterado, como, por exemplo, o governo mandou uma proposta dizendo que o abono salarial PIS-PASEP será pago a quem recebe no máximo um salário mínimo. Hoje, pela legislação atual, esse benefício é pago para quem recebe até dois salários mínimos. E o relator, em um meio termo, nem um nem dois, propôs que o valor fique em R$ 1.400. E já admitiu nessa quarta-feira, sem dar muitos detalhes, que poderá rever esse valor. Ou seja, há uma expectativa que, após os debates, pressões, apelos e ponderações de colegas parlamentares, o relator Samuel Moreira volte ao valor de dois salários mínimos, o teto para quem recebe benefícios, o abono salarial. Essa, pelo menos, é uma mudança boa, pelo menos para o trabalhador, vamos admitir isso. O fato é, o próprio relator, Samuel Moreira, disse que vai apresentar, sim, um voto complementar na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, E o fará isso, porque disse que, além de erros de digitação, ele também vai alterar o conteúdo da proposta, aliás, do relatório dele. Isso significa dizer o quê? Que, além desse ponto que você citou aí, Luziano, outras alterações virão. Resta saber se elas serão apenas alterações que não mexem, que não aprofundam, por exemplo, os pilares, as mudanças nos pilares dessa proposta de reforma da Previdência. Ele disse que não, que a essência vai estar garantida, vai estar assegurada. Já tem pressão, inclusive, Luziano, por parte de deputados federais, propondo, por exemplo, que a questão da aposentadoria especial, que está previsto o fim dela, para políticos, para os deputados federais, que ela só possa ter validade depois de terminado este atual mandato. Ou seja, este atual período que os deputados estão cumprindo. Que a reforma diz que tem que valer a partir do momento em que ela for aprovada. No entanto, já há pressão nesse sentido. Essa é uma questão. Tem outras em relação ainda aos professores. Mas o próprio relator, o Samuel Moreno, diz o seguinte, olha, até segunda-feira é que ele vai estar afinando esse debate, esse discurso com as demais lideranças.